Olá meu nome é Michel, vamos lá gravar mais um vídeo, vamos gravar um vídeo hoje, porque o vídeo de hoje é muito, mandaram uma mensagem no meio do vídeo, porque o vídeo de hoje é um vídeo muito elegante, um vídeo para pessoas milionárias, temos que fazer um vídeo elegante, vamos lá, aqui ó, o que eu estou usando, o óculos do like, se você vê esses óculos, você deixa o seu like, então estou usando o óculos do like, opa, estou usando, ó, não é indireta, mas eu estou usando o óculos do like, então é para você deixar o like, então aqui ó, toda uma classe para gravar o vídeo, vídeo em francês é vídeo, né, deixa o like e se inscrever também, é um francês com espanhol, mas não faz sentido, olha só, que demais, toda elegância, aí vocês veem assim, ai Nicolas, blusa bonita, e como é que é a calça, né, olha como é que eu estou, que é a realidade, por trás dos vídeos vocês não veem, ó, tô de short aqui, meia e crocs, essa é a realidade, né, é o seguinte, fiquei igual vocês viram aí no título do vídeo de hoje, são coisas que eu não compraria nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, nem se eu fosse bilionário, trilionário, não, essas coisas aqui, mano, nem se eu fosse, tipo, se eu fosse dormir, nascia dinheiro, se eu conseguisse plantar dinheiro, se nascesse dinheiro no chão, eu não compraria essas coisas aqui, então vamos lá, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante você deixar muito like nesse vídeo, fechou, e também se inscreve se você não for inscrito, porque se você não se inscrever, você vai perder 3 reais amanhã, então se inscreve aí, e, mas aí, não tô brincando, você não vai perder 3 reais, você se inscreve aí se você quiser, mas enfim, se inscreve aí, porque, mano, se você não se inscrever, você não vai conseguir ver os próximos vídeos, se você gostar muito desses vídeos, e muito vídeo legal aqui no canal, e se sair mais, você não, você não vai conseguir ver, e você tem que lembrar, ai, tem um canal da Gemini lá, que, não, se você for inscrito no YouTube, e te manda notificação, se você clicar no sininho, então já se inscreve, e ativa a notificação, pra não perder nenhum vídeo, fechou? Eu vou usar outro óculos aqui, porque, pra quem não sabe, eu tenho que usar óculos quando tem um computador, porque, senão eu fico com o olho doendo, olho doendo? Quem tem que sentir dor no olho? Mas, é, coisas que eu não compraria, nem se eu fosse muito rico, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, pra poder gastar. Isso aqui, é, é um Twitter, né, que eu estou, que eu estou entrando, e eu vou mostrar pra vocês, agora, a primeira coisa. Primeira coisa que temos aqui é, peido do Justin Bieber. Por que, cara? Peido do Justin Bieber, tá? R$20,00 e R$5,00, já foram R$25,00. R$5,00, 5 pessoas já compraram. R$20,00, mano, é muito caro, eu duvido que é real isso aqui, eu dou. O próximo aqui é, luz portátil para blogueirinha. Eu converso que tem muita gente que compra isso, inclusive, não, eu critico realmente quem compra isso aqui. Quem compra a luz de blogueirinha, sério, eu não devia comprar a luz de blogueirinha. Essa aqui, acho que não tem linha, não tem linha. Não sei se é totalmente inútil, né, é bom. Igual vocês estão vendo reflexo aqui, ó, tem, tem um, ó, vocês estão vendo um círculo aqui, né, tudo bem, tudo bem, mas não é de blogueirinha, não, tá? E aí, eu sou blogueirinha. A próxima é, o que que é isso aqui? É um, é uma barraca para você pôr o computador. Mas por, por quê? Pra quê? Não faz sentido, tudo bem. Isso aqui, não, isso aqui eu não compraria. Não, não faz sentido, é melhor você ir para a cama, o sofá, sei lá. Isso aqui, ó, eu já vi isso aqui, muito anúncio, muita gente falando disso, mas eu duvido que funcione, mano. Vocês já tentaram tirar foto da louca com o celular? É impossível, é impossível. Eu duvido que eu com essa lentezinha aqui dá, mano. Tem que falar que isso é muito caro, né? Vamos lá, usando ninguém. Um projetor de tela, que na real nem é tão grande assim, né? Um projetor de tela que deixa a tela, em vez disso, assim, inútil, não, não, não compraria. Um espremedor de pasta de dente. Tanto é porque se eu fosse billionário e tivesse todo dia do mundo, eu não ia usar até o final, né? Eu ia usar, tá acabando ali, acabou. Não ia ficar... Isso aqui, ó, não, eu não compraria. Comenta aqui embaixo, galera, se vocês comprariam. Eu tô falando que eu não compraria, mas às vezes, na minha opinião, não é igual de você. A opinião de vocês pode ser diferente, então? Toda opinião aqui é válida, então comente aqui embaixo se vocês comprariam ou não. Lembrando que você teria todo o dinheiro do mundo. Aí você teria a opção, assim, ó, compraria ou não? Um imã pra segurar o celular no carro. Eu duvido, eu duvido que isso aqui segura algum celular. Eu duvido, porque sem falar que você tem que usar uma capinha especial, eu acho, né? Eu acho, não sei, corrija se eu estiver errado. Mas, mano, com o tanto de buraco que tem nas ruas do Brasil, velho, eu duvido que algum imãzinho segura no celular. O celular é pesado, mano. Não, não segura, mano. Uma touca fone. Touca fone, velho. É melhor se eu usar um fone e uma touca do que uma touca que é... Não, nem... Mano, isso pra lavar. E pra lavar? Aí, será que o fone? Não. Um garfo que enrola no dedo. Por que que o garfo enrola no dedo? Por que? Por que que eu... É isso aqui. Eu, se pá, eu compraria pra deixar de enfeite. Porque, mano, pra que que você tem que usar, assim? Porque você não segura o garfo direito. Tem que usar, assim, esse óculos do Ciclope. É meio... Não é que é inútil, mas é diferente. Sei lá. Tá, tá. Tô eu falando, né? Olha o meu óculos. Eu prefiro o meu. Do quê? Aumenta aí também. Qual óculos vocês preferem? Mas eu prefiro o meu. Falar, deixa eu pôr ele aqui direito. Uma máscara de bebê chorando. Mano, que bizarro, né, velho? Isso aqui só compraria se fosse pro Halloween. Mas eu tenho medo de qualquer coisa. Imagina esse bebê aqui, meu amor. Não. Uma meia de sandália. Ai, se eu comprar... Nossa, eu compraria muito. Gente, pra quem não sabe, eu tenho uma coleção de meia. Tem muita meia. Gente, vocês podem ver que em qualquer lugar que eu for, eu vou tá de meia assim, ó. Meia grande, meia colorida. Meia que vai até a canela. Meia que vai até o joelho. Eu tenho muita meia. E eu amo essas meias aqui. E falar nisso, quando chegar meu aniversário, pode mandar esse aqui pra mim, tá? Que eu tô aceitando presentes. Aceito mesmo. Eu amo mesmo. Mano, eu vou fazer um vídeo depois mostrando pra vocês minha coleção de meia. Mas isso vai ficar pro canal secundário, que é o canal do Tio Nick. Se você não é inscrito, é o primeiro link aqui na descrição, fechou? Vai lá, se inscreve, deixa seu likezinho lá também, pra gente chegar a 100 mil inscritos lá, que a gente tá muito perto também. Essa meia eu comprado, com toda certeza. Eu nem preciso ter todo o dinheiro do mundo pra comprar isso aqui. Uma mochila do Harry Potter. Um Sonic amarelo, marrom, azul. Escrito Harry Potter e escrito Obama. Não faz sentido. Uma almofada para dormir em cima do notebook. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Um dedo extra. Mano, que louco. Um dedo... Olha só que louco, velho. Mano, isso aqui é da hora. Isso aqui é... Olha só essa imagem de eu segurando a laranja com cinco dedos, velho. Isso é muito... Pra digitar, então... Nossa, isso aqui é da hora. Garrafa d'água com bluetooth. Que toca música. Por quê? Olha lá, esse aqui é legal. Isso aqui é bem útil. Eu não compraria, mas eu vejo. Eu entendo quem compra. Legal que parece que meu olho é aqui, mas... Olha o meu olho aqui, ó. Parece que meu olho tá aqui, mas tá aqui. Um protetor anti-respingo. Porque G é Masterchef, né? Por quê, mano? Por quê? Um protetor de... De frigideira. Mano, você tem que fazer igual eu. Você tem que fazer longe. Você vai fritar o negócio, você faz assim, ó. Você vai fritar, entendeu? Esse banheiro. Mano, que banheiro... Que isso? Parece que é um meteoro no meio do banheiro da pessoa. Nossa, eu não tomaria banho aqui mais nunca. Porque eu ia escorregar nessa pedra. Eu tenho certeza que ia escorregar. Um adaptador USB hambúrguer. Uh, cara, é muito real. Nossa, isso aqui eu teria. Nossa, é... Sinceramente, eu ia ficar com fome, né? Mas isso aqui eu teria com certeza. Nossa, isso aqui eu teria... Easy. Uma lâmpada de lâmpada. Nossa, uma lâmpada... Nossa, que... É isso aqui, é da hora. Isso eu teria. Mano, uma lâmpada que é lâmpada. Nossa, eu teria com toda certeza, velho. Outra lâmpada em formato de banana. É legal, é legal. Um controle com teclado. Nossa, isso aqui é muito útil, velho. Por que que isso tá nessa lista? Não, esse vídeo já falhou tudo, né? Esse vídeo já falhou tudo. Porque, mano, era pra ser coisas inúteis. Só que isso aqui é muito útil. Eu compararia isso aqui com toda certeza, velho. É um controle com teclado. Vocês já viram quando vocês vão digitar no videogame? Tem que ficar selecionando tecla por tecla? É que é muito mais fácil. Um segurador de bebê. Mano, que bizarro. É pra trollar o bebê, né? Vai achar que tem alguém que tem ninguém. Nossa, que... Nossa, mano. Eu juro que isso aqui é muito da hora. Mas muito... Olha isso aqui. Cílios com LED. Isso é muito irado. Mano, mas se tomar um choquezinho ali também já vai arder o olho, né? Mas eu teria. Esse vídeo tá virando o que eu não... Tá, eu teria. Também. A mochila do Nicolas Cage. Pra quem não conhece, esse é um ator que faz um filme. É muito da hora. E, mano, tem a mochila na cara dele. Por quê? Esse aqui, nossa, mano. Que alavulsa. Um porta-copo no volante. Qual o sentido disso, mano? Você vai fazer uma curva, derrama tudo. Nossa, esse aqui, acho que... Eu acho que esse aqui bateu o recorde de coisa inútil. Nossa, esse aqui, além de ser inútil, é feito errado. Bracinho pra galinha virar um mini-tironossauro-rex. Olha só. Olha a galinha com... Nossa, essa aqui eu teria. Mano, como você... Toca no meio do vídeo. Eu tenho que silenciar, eu tenho que lembrar. Mas, mano, que isso, velho. Eu, mano, muitas coisas aqui. Esse vídeo falhou completamente, né? Que era pra eu parecer um rico, né, mano? Mas, com esse óculos aqui, já não dá. Esse óculos aqui já falhou, né? Já não dá. Aqui, ó. Mas, é isso aí, gente. Ó, o que que eu tô usando aqui? O óculos do like. Então, deixa esse like pra você achar 3 reais da rua amanhã, tá? Mas, é isso aí, gente. Não esqueça de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo qual dessas coisas aqui vocês comprariam. E quais coisas vocês... De jeito nenhum. Nem se tivesse todo dinheiro do mundo, vocês comprariam isso aqui. Muita coisa, muito legal. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que, mano, muito dói. Essa aqui é mais uma ideia de vocês, que vocês queriam que eu visse essas coisas. Mano, é muito, mas muito da hora. Não esquece de comentar aqui também quais outras ideias eu devo fazer aqui no canal. Porque, mano, vocês estão amando esse tipo de vídeo. Já se inscreve pra gente chegar a 4 milhões de inscritos. Muito obrigado pelos 3 milhões de inscritos. Se você não é inscrito e não faz parte dessa família, se inscreva aí. Clica no botãozinho vermelho inscrito e inscrever-se aqui, mano. Tem muito vídeo legal aqui no canal. E você só vai ver os próximos se você for inscrito aqui no canal. E, mano, tem muito vídeo antigo que... Nossa, velho. Só indo lá pra... Sério. Vai pro canal. Conheça um pouquinho dos outros vídeos que eu já fiz aqui. Que é muito da hora, fechou? Eu vou deixar aqui no final do vídeo duas recomendações pra vocês. Então vão lá e assistam tudo. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E... Ops. Odei. E... Valeu. Falou. Fui.